Para fazer comida para beija-flores, também conhecida por néctar, misture uma medida de açúcar refinado, granulado e quatro medidas de água morna. Mexa até que o açúcar seja totalmente dissolvido. A seguir, ferva a água por um minuto ou dois. Isso vai reduzir o crescimento de bactérias e acabará com o cloro presente, ambos prejudiciais para os beija-flores. Encha um bebedouro com o néctar e pendure-o em um lugar com uma sombra natural para mantê-lo fresco e pronto.